...informações pra gente. Eu, Joice, já estou aqui com a doutora Sandra Daniotti. Seja muito bem-vinda. Como vai? Olá, Gátia. Muito obrigada, viu? Tudo bem? Boa tarde a todos. Obrigada. E vamos falar, gente, de um assunto muito sério, a violência contra a mulher. É um assunto que a gente gostaria de nunca precisar abordar. Pois é. Mas existe, mas tem que falar. Tem que orientar. Mas muito presente, muito real. E isso acontece, gente, em todas as classes sociais. Pode estar acontecendo na sua família e você nem sabe. Pois é. Então, por isso que é importante ficar atenta ao que vai ser dito aqui. Muita gente já mandou perguntas, né, doutora Sandra? Pois é. Vamos responder. Agora, a agressão não é só física. Ela pode ser verbal, né? Verbal e moral, né? Então, ela diz assim, posso pedir a lei Maria da Penha porque ele me chama de burra toda hora, me agride moralmente? Pode, deve. Porque essa opressão, levar a pessoa assim no estado de humilhação, também é um tipo de agressão. E que as pessoas precisam saber que elas têm direitos. Agora, agressão física também, infelizmente, é muito frequente. É muito frequente e muito velada. Muitas vezes demora pra isso vir à tona, pras pessoas ficarem sabendo, sabe, Kátia, pra fazer provas. Mas a mulher, ela sempre acha, depois o companheiro perde a mão, acerta ela, bate nela e pede desculpas, que ele vai mudar. É. A gente tem essa característica, a mulher tem essa característica de idealizar. O ser humano no geral e a mulher muito mais, porque acha que o companheiro vai fazer promessas, não, vou mudar, não vou beber mais, não vou usar drogas. E tem que procurar um tratamento, tem que procurar profissionais e tem que procurar realmente o judiciário, as delegacias da mulher e denunciar. Não tem jeito. Gente, vamos pras perguntas? Vamos. Olha, veja só, quando a pessoa já se tornou agressiva, mudou o temperamento, por algum motivo mudou o temperamento. Isso pode ser patológico? Pode. As vezes a pessoa não quer se tratar, então, o que você tem que fazer? Não dá, a convivência não é possível mais, então pede uma separação de corpos, que ainda existe, mesmo com a mudança, pra depois que haja o divórcio, mas separa primeiro pra preservar a integridade. No curso desse processo, ou já imediatamente, já pedi que seja colocada essa pessoa, faça um tratamento compulsório. Porque as vezes a pessoa é muito boa, mas tem problema de ordem psicológica, psiquiátrica, que precisa tratar. E não aceita, né, Kátia? Então, as vezes um tratamento pode sim resolver, pode pedir judicialmente. Pode sim. Vamos ver mais uma. Daniela, meu companheiro me humilhava e batia, até que resolvi dar queixa e pedir a separação. Ele diz que como não somos casados, não responde pela lei. Isso é verdade? Não é verdade. É mentira. Sabe por quê? Total, né? Inclusive, houve uma audiência ontem no fórum, eu estava no fórum na Barra Funda, e presenciar aí na hora que estava acontecendo a audiência, é assim, de uma personalidade, né? Que, geralmente, quando há essa agressão e não são casados, então o companheiro alega o quê? Ah, não, nós não somos casados, então não vai pra lei Maria da Penha. Mentira. Então, o que você faz? Prova que existia realmente essa união e não interessa. Convive com a pessoa, vive com a pessoa debaixo do mesmo teto. Pode ser namorado também, não pode? Pode ser, inclusive, namorado, Cátia. Exatamente. Então, não existe essa questão. É um abuso isso, dizer, olha, nós não somos casados, então eu posso bater porque você não vou pagar pela lei Maria da Penha. É uma mentira. Então, busque, sim, os seus direitos. E se tiver que fazer um reconhecimento de união estável, faça. É da mesma forma, reconhecimento e dissolução e com os mesmos direitos garantidos pela justiça. Mas não pode é deixar pra lá, viu, Daniela? Não, não pode. E, infelizmente, o que a gente vê é que muitos casos começam com um tapa, uma agressão verbal e depois acaba no noticiário com assassinato. É, sabe essa coisa quando você está começando um namoro e começa um tapinha, brincadeira, beliscão, isso e aquilo? É permissivo, deixou, teve essa permissão? Então, depois, quando der um tapa e você não gostar, como é que você vai voltar atrás? Agora, veja, esse tipo de agressão precisa tomar cuidado, né, Kátia? Sim. Porque, às vezes, tem um temperamento agressivo da outra parte, que acha que amar é bater, sabe? Aquela coisa, você bate, ah, não me perdoa. Sempre tem um problema anterior ou já sofreu agressão e aí repete isso. Então, não pode. Então, quem ama, não bate. Quem ama, não espanca. Quem ama, não mata. Isso é uma mentira, tá? Ah, não, eu te amo tanto, então se você me largar, eu vou te matar. Ah, eu me mato, eu te mato, essa história aí. E se tem isso, Kátia, tem que denunciar. Tem, é verdade. Porque tá ameaçando, uma hora vai acabar fazendo. É, pior que é. Volta e a gente continua. A doutora Sandra Danioti, vamos ver mais uma dúvida que surgiu da Cida. Me separarei e ele é que é 100% do carro. Olha que fofo. E o terreno que compramos, eu ficaria praticamente com nada. Pode isso? Não pode, né, Kátia? Mas nem pode, nem deve. Nem deve, né? Então, se fosse o inverso, eu ia gostar. Pois é, da mesma forma. Então, aquilo ali é igual pra você, pra mim, não é isso? Então, é uma balança. Então, sempre existe isso. Sabe que as pessoas chegam pra mim, parece que a pessoa vai fazendo uma lavagem cerebral. Então, diz assim, olha, você não tem direito, você não tem direito, porque eu comprei só eu que trabalho, eu que pertence a mim, você não tem, não tá no seu nome. É sempre a mesma coisa. Eu digo, comprou na Constituição da União, na Constituição do Casamento, então é para os dois. Então, o regime é parcial de bens a partir do casamento, tudo que vocês adquiriram, divide por dois. Se continuar nisso, Kátia, vai acontecer aquelas brigas e tudo mais, violência doméstica, etc. Então, evite tudo isso. Sabe quem vai dizer se ele tem direito ou não, você tem direito ou não? É o juiz. Nem bate bom, né? Numa sentença judicial. Não é verdade? Eu acho que melhor nem bater bom. Não perder tempo. Então, vamos pro judiciário, o juiz vai dizer, vai chamar, vai dizer, meu amigo, é o seguinte, 50% pra cada um. Ponto. E quando o juiz fala ponto, é ponto. Acabou. Porque se não for ponto, é prisão. Exatamente. Pra quem desacatar a autoridade, né? Vai cumprir a sentença, não é verdade? Não vai ter jeito. É por aí. Então, se dá fácil avaliar seus direitos, viu? Vai atrás disso. Precisa constituir um advogado, que às vezes também acontece, você sabe melhor do que eu, do marido, chegar e falar assim, ah, não, precisa de advogado. Dois advogados, não. Vamos pegar um advogado só? Exatamente. Você assina aqui, que você concorda com tudo e pronto. Abrir mão de tudo. Exatamente. Ontem mesmo, a pessoa por telefone, doutora, você acha que eu assino? Não. Ele tem advogado constituído, tudo mais, então dá o acordo, não, assina aqui. Não, tem que ler, tem que analisar. É direito seu analisar, pode levar pra um outro colega seu, um advogado que você conhece, de sua confiança, analisar, pode, não precisa nem ele assinar. Mas se ele disser pra você numa consulta que você constituiu ali, naquele momento, tá correto, eu tô perdendo os meus direitos, sempre é bom estar assistido. Sempre, Kátia. A lei é pros dois, a lei é pra todos, né? E depois que você abre mão das coisas, não tem como voltar atrás. Assinou, acordo, e assim, sabe ler, escrever, sabe o que tá fazendo, o juiz vai dizer assim, só sabe ler, sabe escrever, sabe o que tá assinando, sabe o que tá abrindo mão disso, sei. Então já era, não tem mais o que fazer. Verdade. Só se ficar provado que houve coação futuramente, né, Kátia? Mas aí é um outro processo, né? Exatamente. Pra que chegar a isso, né? Vamos ver mais uma. Tatiana, devido às sérias agressões, tive que me afastar do meu trabalho, faz três meses, posso perder o emprego? Kátia, essa pergunta é muito importante, porque como que você vai pedir uma medida protetiva, lei Maria da Penha, então você tá sendo espancado, sofrendo agressão, pede a medida protetiva, certo? O afastamento do agressor, ou afasta a mãe e os filhos do lar e leva pra um lugar que ninguém fica sabendo, óbvio, né, por proteção, só que essa pessoa trabalha, tá? E aí fica um, dois, três meses, e o meu trabalho como é que faz? Eu vou ser demitida por justa causa? Não. Porque a lei Maria da Penha, ela se afinou bastante com a CLT, que é da Justiça do Trabalho, que é a Consolidação das Leis do Trabalho, em que diz o seguinte, você se afastou, você pode ter um afastamento, seu contrato fica suspenso até seis meses, por motivo justo que são as violências que você sofreu, a violência doméstica, então a lei Maria da Penha prevê isso, e o fundo de garantia vai continuar sendo depositado, você não vai perder os seus direitos, só que o contrato fica suspenso. O que é ficar suspenso? Você só não vai ter o salário, mas em contrapartida, o agressor vai ter que pagar a pensão alimentícia, não vai, Cátia? Não vai, claro. Porque é muito fácil, né? Sai de casa, leva os filhos e o agressor fica assim, de boa, sem pagar nada. Não, né? Vai ter que pagar a pensão alimentícia pra mulher e pros filhos, que seis meses afastados, e quando volta depois de seis meses, perde o emprego? Não, porque tem direito àquela estabilidade, que é muito parecida com a estabilidade de quem sofre acidente, de quem, a gestante, né? É muito parecida com isso. Então, se acontecer de mandar embora por este motivo, uma justa causa, por abandono, não cabe. Busque os seus direitos, inclusive, na justiça do trabalho, tá? É bem importante essa pergunta aí, vai ajudar muita gente, tá, Cátia? Vai, viu? Vamos ver mais uma? Valquíria, estamos na disputa judicial pela guarda dos filhos. Um amigo escutou ele dizer que se perder a guarda, vai se vingar. Posso pedir proteção? Olha só, deve, deve. Então, sabe aquela conversa que, ah, um amigo veio me contar que se perder a guarda, ele vai se vingar. O que é se vingar? Pode bater. Pode ser tanta coisa, né? Pode mandar matar, pode matar, pode fazer tanta coisa. Pode roubar os filhos. Exatamente, sumir com os filhos, matar... Olha, Cátia, infelizmente, você vê nesses últimos dois meses, quantas reportagens... Pois é. Acho que quatro, só que eu assisti que vi, assim, que mataram por conta de divisão de bem, por conta de guarda, porque não aceita, não quer pagar pensão. Por ciúme, não é minha, não é de ninguém. Por ciúme, possessão. Então, veja, minha amiga, é o seguinte, teve ameaça, ouviu dizer, então, isso já vai ser comunicado na polícia. Então, você pode pedir proteção? Sim. E se, de preferência, essa pessoa que te contou, leve pra testemunhar. É muito importante. Mas ainda que não queira, porque as pessoas têm medo, sabe, Cátia? As pessoas têm medo. Mas tem medo. Ainda que não queira, o que você faz? Tem que levar o conhecimento, tem que denunciar. E se você sofrer na hora, 180, é o diz que denúncia, 180, ainda se você vir alguém sofrendo uma violência, pode chamar você mesmo. Não fique esperando matar a pessoa, não. Pode ser vizinho, pode ser parente. É, sabe, Cátia, aquelas gritarias e tudo mais, espancamento, você vai ficar esperando? Não, não pode. Agora, você tem que checar, é lógico, porque toda família tem discussão, às vezes um grito, etc e tal, dentro da normalidade, né? Mas se isso passa a acontecer sempre, e às vezes, até na gritaria tem o filho junto, isso também não deixa de ser uma forma de agressão, né? Mas é uma agressão, né, Cátia? E essas crianças vão sofrer futuramente. É o que eu sempre digo, sabe? Casamento, ele tem que existir, a união tem que existir, enquanto há amor, enquanto há atenção, dividem a disposição dos filhos na casa e tá tudo fluindo mais ou menos bem. Briga, discussão, às vezes acontece dentro do que é normal. Não dá mais, é melhor tomar as providências antes que vocês tenham que parar na delegacia de polícia, ou alguém vai preso, né? Pois é, ou alguém é morto, né? Morto, Cátia. É pior ainda. Vamos ver a última pergunta? A Joana. Após ser agredida de novo, criei coragem e saí de casa. Posso perder a guarda e o imóvel? Não. Não perde a guarda dos filhos. Isso é história de abandono do lar, né? Então, Cátia, mas veja só uma coisa, existe essa questão do uso capião familiar, quando existe o ânimo de abandonar, ninguém sabe aonde está, fica provado que a pessoa sumiu, né? Que não deu satisfação e que não quer mais. E que foi por nada, né? Por nada, exatamente. Agora, veja, uma questão de violência doméstica, ela é altamente justificável, né? Então, existe a possibilidade dela perder a guarda? Ora, se ela não sai de casa, ela tem que preservar a própria vida e dos filhos, aí me parece que ela deixou os filhos. Ela deixou os filhos. Quer dizer, ele não deve ser violento com os filhos. Só que eu não, é, eu pensaria duas vezes antes de deixar que os filhos fiquem. Outra coisa, hoje o que tem muito, Cátia, são as pessoas que estão assim, em depressão, tem um quadro psicótico e tal. Precisa tomar muito cuidado com isso, a pessoa precisa estar medicada, precisa estar acompanhada por um profissional adequado, porque uma pessoa que tem um problema desse, ela deixa de tomar o remédio que é adequado, deixa de fazer um tratamento e começa a agredir a família, ele pode matar os filhos, pode se dar um tiro na cabeça. Então, tem que denunciar, pedir judicialmente, como foi aquela primeira pergunta, um tratamento compulsório. Isso quer dizer que a pessoa não precisa querer fazer. Exatamente, Cátia. Você já vai curtir a pessoa, fala, ela não quer, não acredita, não. Não, ela é obrigada a fazer. Ela é obrigada a fazer, por quê? E envolve a integridade física de todos os familiares. E às vezes a gente acha que tudo isso pode acontecer no vizinho, mas na casa da gente não. Pois é. E aí que mora o problema, e tudo aquilo que a gente baixa a guarda, a gente fica mais vulnerável. É, e vai aceitando, vai aceitando hoje, amanhã, depois, quando você vai ver, Cátia, não tem mais controle. Pois é. Olha, gente, não tenha vergonha de conversar com o advogado, de expor tudo o que acontece. O advogado não vai sair mesmo porque ele não pode sair por aí comentando com todo mundo o que aconteceu com a tua vida. Então, é sigiloso. Às vezes as pessoas têm medo. Tem. Vai, vou conversar com alguém que eu não conheço. Vai ligar. Vai contar pra minha família. Então, tem que confiar. Às vezes, nem pai, nem mãe, nem sabe disso. É verdade. Tem vergonha de comentar. Mas é um sigilo. Então, vai tomar as providências pra preservar a sua integridade. É necessário. É necessário. Vou passar os contatos à doutora Sandra Daniotti no Facebook, Sandra Daniotti, e-mail sdaniotti.com.br e tem o telefone que é 011-3857-5778. Querendo sugerir algum tema, fique à vontade, a doutora Sandra retorna e a gente esclarece a você. Muito obrigada, Tátia. Obrigada. Eu que agradeço sempre, viu? Boa tarde a todos.